A minha eja Eu não consigo mais viver em paz Ela insiste sempre em me ligar Eu já falei que não a quero mais Mas o meu coração pensou outra coisa Quando ela manda a poltinha pelada Fazendo a pose com dedo na boca Prepara a cama Que tô chegando Pega logo a cerveja e deixa gelando Vamos beber Depois transar Sua louca não consigo te deixar Prepara a cama Que tô chegando Pega a cerveja e deixa logo É lá gelando Vamos beber Depois transar Sua louca não consigo te deixar A minha eja não me dá sossego É toda hora querendo voltar Eu não consigo mais viver em paz Ela insiste sempre em me ligar Eu já falei que não a quero mais Mas o meu coração pensou outra coisa Quando ela manda a poltinha pelada Fazendo a poltinha pelada Fazendo a pose com dedo na boca Prepara a cama Que tô chegando Pega logo a cerveja e deixa gelando Vamos beber Depois transar